Aleluia Aleluia Senhora Oh Deus Oh Deus Oh Deus Deus, oh Deus Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus Toma o lugar em meu ser, faz em mim influir Seu poder, seu amor, para eu te roubar Oh Deus, oh Deus, oh Deus Oh Deus, oh Deus, oh Deus Senhor todo o meu louvor, pois tu és o meu bom pastor Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus Oh Deus, oh Deus, oh Deus Toma o lugar em meu ser, faz em mim influir Seu poder, seu amor, para eu te roubar Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus Zambiame, fumo isso É, é, é Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh